Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à série Desconstruindo o Marxismo Cultural. Hoje nós vamos apresentar aqui a segunda parte sobre o feminismo, o segundo vídeo falando sobre o feminismo e neste vídeo vamos falar sobre a segunda onda do feminismo. Então, no vídeo anterior falei um pouco da primeira onda, fiz aí uma analogia simbólica com a figura de Lilith e apenas pegando aí um gancho, se o arquétipo da feminista, do indivíduo, se o arquétipo da feminista ele pode ser representado pela figura de Lilith, o movimento feminista, o coletivo, ele pode ser representado pela figura monstruosa da Hidra, a Hidra de Lerna, que é aquele monstro com várias cabeças de serpente, um dragão com várias cabeças de serpente, que quando era cortada uma dessas cabeças, nasciam-se duas outras no lugar. Então, podemos colocar aí dessa forma que o movimento feminista, ele é como a Hidra de Lerna, né? Então, você corta aí as suas cabeças e logo outras nascerão no lugar. O feminismo, ele não defende mulheres, o feminismo ele defende uma posição política, um movimento, uma ideologia que foi inserida dentro de uma agenda global. Então, aquelas mulheres que não se filiam ao movimento, que não concordam ou não se adequam a essa ideologia, elas são condenadas pelo próprio feminismo. Então, o feminismo, ele não defende as mulheres, ele defende uma ideologia, né? E o feminismo, ele é apenas uma das engrenagens de uma engenharia social muito mais ampla e mais complexa. O feminismo, ele é um mero instrumento, ele é um monstro criado em laboratório, né? A doutora Renata Gusson, ela adverte que a bandeira pró-aborto foi financiada logo no início da década de 50 pelo multimilionário John Rockefeller III, né? Através da sua fundação, a Population Council, que é uma organização mundial de controle populacional. E a ironia é que as feministas, em sua grande maioria, né? As feministas, elas são orientadas pelas políticas socialistas, comunistas, né? Então, elas são meras empregadinhas dos megacapitalistas que financiam os seus movimentos ativistas, né? As suas bandeiras, né? Em prol de uma agenda global. E parte de um sistema maior, né? E mais complexo. E o que há por detrás de tudo isso já deixou de ser teoria já faz muito tempo, tá? Então, existe aí, né? Surgiu na década de 50 o projeto Rockefeller e uma agenda anti-fecundidade, tá? Bom, a narrativa que as feministas usam, né? Para justificarem as pautas abortistas é a ideia de um progresso social, que o aborto, né? Esses programas, esses projetos de controle, de programas de família, de suporte, né? A mulher usando de métodos como o aborto, elas querem passar toda essa agenda como um progresso social humano, né? Até mesmo uma suposta evolução da mulher ao longo do tempo, né? Só que é uma ideia falsa. O movimento feminista, ele é um monstro que, desde cedo, passou a ser alimentado por uma ideologia política e depois, financeiramente, por um grupo de multimilionários, organizações e famílias extremamente poderosas, né? Parece ter havido aí, parece que ocorreu no início um bom começo, vamos dizer assim, com a família Rockefeller, né? Com atitudes filantrópicas, né? Só que essa filantropia se desviou com o tempo, né? E toda... surgiu aí toda um projeto, né? Acabou dando lugar para um projeto de um governo mundial paralelo, tá? Então vamos lá. Em 1952, John Rockefeller III, ele fundou a Population Council, que é o Conselho Populacional. Foi fundado em Nova York, né? E no intuito de criar métodos para o controle populacional. O que acabou sendo um marco para o crescente movimento em favor da legalização do aborto. Fica claro que a pauta abortista não foi criada pelo movimento feminista. Ou seja, John Rockefeller III apenas passou a usar as ativistas do movimento feminista como se fossem suas criadinhas submissas para realizar o seu desejo de criar e disseminar tais métodos. Com exceção da antiga União Soviética, onde o aborto já era legalizado na década de 20 e a Inglaterra na década de 30. Nos demais países, o aborto era considerado crime até a década de 50, quando o John Rockefeller iniciou a sua agenda global, que foi dividida em três partes, em três etapas. Então vamos lá. A primeira etapa que começa de 1952 até 1959. A meta era fornecer o fundamento para um trabalho eficaz para o controle populacional, ou seja, recrutar pesquisadores, cientistas, criar e financiar centros de pesquisa e controle demográfico em todos os continentes e principalmente em países estratégicos, como o Brasil. A prova disso está no ensaio do pesquisador e presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, o Jorge Martini. E em seu ensaio intitulado O papel dos organismos internacionais na evolução dos estudos populacionais no Brasil, onde ele mostra, nesse ensaio, as influências dessas grandes corporações, dessas organizações, como a Population Council, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, todas elas investiram fortunas, grandes fortunas, em seus projetos desde a década de 50. A segunda etapa começaria, então, de 1959 até 1968 e o objetivo da segunda etapa é criar programas de planejamento familiar e disseminar tais programas em todos os setores da sociedade. Então, os centros de planejamento familiar foram espalhados em todo o mundo, principalmente na África, na Ásia e em países subdesenvolvidos. E o Jorge Martínez, ele, Jorge Martínez, diz o seguinte no seu ensaio, abre aspas, A maioria dos países subdesenvolvidos do mundo foi instada a formular políticas de população entendidas, basicamente, como políticas de planejamento familiar que levariam à redução da fecundidade. Para ajudar a convencer o público e os políticos das necessidades de tais políticas e para implementá-las eficazmente, foram direcionados recursos vultuosos para a formação de recursos humanos em demografia e temas conexos, assim como para a geração de dados e análise dos mesmos. Também foram inventados e apresentados ad nausiam, vários modelinhos destinados a demonstrar ao mundo inteiro a desgraça que ocorreria se os países pobres não conseguissem reduzir rapidamente o seu crescimento, o crescimento da população. Então, fechando aspas aqui, isso é o que o Jorge Martínez diz no seu ensaio. O nome planejamento familiar acaba soando mais bonitinho, mais limpo, mais humano do que planejamento para redução da fecundidade ou programa pró-aborto. Então, vale lembrar que no final da década de 50 surgiu a pílula anticoncepcional. No entanto, o John Rockefeller não acreditava na eficácia da pílula. Por isso, ele investiu em métodos contraceptivos como a aplicação do DIU, o dispositivo intrauterino, independente das consequências colaterais causadas na mulher como doenças e até a morte. Então, a aplicação do DIU chegou a levar muitas mulheres à morte, além das doenças. E isso prova que, na realidade, não há uma preocupação honesta com a saúde da mulher e com o seu bem-estar. A difusão do DIU foi enorme. Foram abertas as fábricas de DIU na Coreia, na Índia, na Turquia, Egito, Paquistão, em vários outros países. E, falando agora da terceira fase desse projeto, que começa, então, a partir de 1968, quando foi feito um lobby junto com o governo americano da época, o Nixon. Então, o John Rockefeller convenceu o presidente Nixon da importância de se ter um controle do crescimento populacional de países subdesenvolvidos. E o relatório Kissinger, documento esse que foi escrito em 1974 pelo Dr. Henry Kissinger, ele é muito claro ao dizer que para um controle populacional eficaz é necessário a prática e a promoção do aborto e de métodos de esterilização. E o Brasil, ele foi citado, ele é citado duas vezes nesse relatório, o relatório Kissinger. E foi por volta também de 1974 que o aborto ele deixou de ser um paradigma exclusivamente científico, médico, para se tornar um paradigma social, cultural. E a responsável por essa mudança foi a Adriane Germain, que ela era uma ativista da saúde da mulher e ela foi presidente da organização internacional, a International Women's Health Coalition. E a Adriane, em reunião com o John Rockefeller, apresentou uma nova visão sociológica e cultural para a questão da redução da população, a redução populacional. e isso ela trazia uma mudança, uma visão diferente, uma visão radical no pensamento feminino. Que seria o que? Qual era a ideia da Adriane Germain? Era encorajar as mulheres a aderirem não apenas ao aborto, mas na sua independência, no direito sobre o próprio corpo, usando, inclusive a bandeira de defesa dos direitos da mulher. Então, em vez de usar aquela bandeira de controle populacional, usaria a defesa dos direitos da mulher. Então, a Adriane Germain, ela tinha todo um programa que incentivava as mulheres a não apenas praticarem o aborto, mas encorajavam também a ter uma independência, a buscar a independência, o direito sobre o próprio corpo, e isso acabou trazendo uma série de mudanças sociais e culturais. Então, houve aí uma mudança de estratégia. Antigamente, na década de 60, tinha aquela estratégia de abortista, mas sempre no plano científico, médico, com métodos de aborto, métodos de esterilização, por exemplo. E a Adriane Germain, ela traz, então, toda uma outra estratégia que consistia em fazer com que a mulher perdesse a motivação de ter filhos, desestruturar e destruir a família, o padrão familiar do tecido social, alterar os padrões das condutas sexuais, incentivando inclusive a homossexualidade, tirar a mulher de casa, estimulando a mulher a buscar um projeto profissional e universitário, e também mudar os padrões éticos e sociais, além de buscar uma educação sexual precoce junto das crianças. Então, esses são os pontos que fazem parte dessa nova estratégia que foi apresentada pela Adrienne Germain ao Rockefeller, que acabou comprando essa proposta. Ele gostou muito de toda essa ideia de mudar essa estratégia. E um panorama mais detalhado sobre esse assunto é apresentado pela doutora Renata Gusson em seus estudos e palestras. Vou deixar aqui na descrição do link. Você encontra palestras dela no YouTube. Vale muito a pena conferir. É muito rico. Ela traz toda uma gama de detalhes, documentações também, citações, que enriquecem muito esse debate especificamente sobre o aborto. Então, o movimento feminista da segunda onda foi colocado em primeiro plano dentro dessa nova estratégia que mudou de controle populacional para direitos da mulher, substituindo assim o lugar do movimento médico pela batalha sociocultural. Então, aí surgem as novas cabeças da Hidra. Então, a segunda onda feminista, ela teve como suas mentoras a escritora francesa Simone de Bovois, de extrema influência, importante para o movimento dessa época, que trouxe entre as suas obras, talvez o seu livro mais influente, o chamado Segundo Sexo. E a Simone de Bovois, ela também foi companheira do filósofo Jean-Paul Sartre, e ela viveu um relacionamento aberto com ele. Ela dizia que odiava o casamento, pois o casamento era uma instituição burguesa. Também aí tivemos a Beth Naomi Goldenstein, que ficou mais conhecida como Beth Freedom, que foi uma escritora ativista americana responsável por transformar o comportamento dos americanos em relação à vida e dos direitos da mulher. Sua obra mais influente e que se tornou um best-seller, a chamada The Feminine Mystic, a mística feminina, de 1963. A ala mais radical da segunda onda, ela conta com as feministas Carol Hanisch, Sulamith Firestone e Kate Millett. Essas são apenas alguns exemplos de feministas que influenciaram o movimento da chamada segunda onda e vale observar que o feminismo radical ele não aceita homens, não negocia com homens. E é da jornalista americana Carol Hanisch a frase o pessoal é político destruindo qualquer barreira entre a vida pública e a privada. Ela fundou o grupo New York Radical Women Mulheres Radicais de Nova York, entre outras atividades que ela participou todo um ativismo muito forte da parte da Carol Hanisch. A Kate Millett também, o seu nome de nascimento é Catherine Murray Millett, mais conhecida como Kate Millett. Também foi escritora, educadora, ativista feminina, feminista, considerada uma das principais influenciadoras do movimento da segunda onda e ela fez parte da Radical Lesbians, entre outras organizações. Temos também a canadense americana Sulamith Firestone em seu livro A Dialética do Sexo. Ela diz que o amor é o auge do egoísmo, tentando desenvolver uma visão materialista da história com base no sexo. Então, ela teve influências tanto de Freud, de Marx e Engels, entre outros pensadores. E ela acreditava na sociedade, uma sociedade idealizada, onde não haveria opressão de mulheres. Segundo ela, a gravidez e o parto eram pura barbárie, era uma violência contra a mulher e o padrão familiar seria a fonte fundamental da opressão da mulher. Firestone também defendia as tecnologias contraceptivas e a fertilização in vitro como uma maneira de separar o sexo da gravidez e da criação dos filhos, que nessa altura poderiam ser criados sem a ideia de pertencer a um casal. Aí, então, as mulheres seriam livres segundo a sua concepção. É interessante também observar que essa ideia não é originária da autora, o escritor inglês Haddell Zuxley, em seu romance Admirável Mundo Novo, de 1932, já apresentava um um panorama futuro onde o nascimento das crianças aconteceria no chamado Centro de Incubação e Condicionamento e o nascimento dessas crianças era um nascimento programado, já separado dos pais biológicos. Havia um modelo de família tradicional não passava de uma lembrança muito vaga, de um passado distante. E as crianças eram educadas em creches do Estado onde elas eram estimuladas ao sexo de maneira muito precoce como parte dos seus aprendizados na fase da infância. E o sistema social era dividido em castas e o indivíduo perdia todo o seu senso de individualidade e a crítica sobre o funcionamento da própria realidade. Então era uma sociedade altamente condicionada. Então esse panorama futuro o Adolf Uxley já tinha e já havia apresentado décadas atrás nesse seu romance O Admirável Mundo Novo. Bom, no final dos anos 80 a Sulamith Firestone foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela morreu em 2012 ela foi encontrada morta em seu apartamento por vizinhos que foram atraídos pelo mal cheiro provavelmente estava morta há alguns dias talvez até uma semana segundo o senhorio Bob Per testemunhou na época. Mas o seu livro A Dialética do Sexo é atualmente usado em programas de estudos femininos um dos ideais da autora era justamente a criação dos filhos de forma neutra em termos de gênero algo que já faz parte da nossa realidade em países da Europa principalmente há uma discussão em favor de uma linguagem neutra inclusiva para se referir a todas as pessoas na Suécia por exemplo querem usar nas escolas o pronome neutro HEN é um meio termo entre HEN que é o pronome masculino e HEN seria o pronome feminino ela então estão tentando colocar um pronome neutro seria o HEN independente do sexo do aluno então que todas as crianças dessas escolas fossem tratadas por HEN então esses são alguns exemplos do que atualmente está acontecendo no mundo em países da Europa e também nos Estados Unidos há famílias que dão aos seus filhos nomes neutros e não revelam o sexo da criança nem mesmo para os membros da família e para amigos chegados deixando que a própria criança decida então são chamados die babies day babies é o caso da Sparrow na Flórida que recentemente completou um ano de idade só que na festa de aniversário da Sparrow revela a festa de aniversário ela não traz nenhum motivo nenhuma ideia se a criança é menina ou menino as cores acabam sendo neutras na medida do possível e conta-se que no aniversário do primeiro ano a Sparrow estava vestida de calça azul e blusa rosa a maioria dos convidados entre amigos e parentes não sabiam do sexo da aniversariante e o sexo não foi nem mesmo mencionado na certidão de nascimento esse movimento o movimento chamado Day By em inglês é o pronome que se refere tanto para ele como para ela e passou então esse movimento a ser chamado de Day By há inúmeros exemplos eu não quero me estender aqui porque isso daí é um tema para um outro vídeo mas eu quero me aprofundar sobre esse tema específico mais futuramente então voltando a questão da segunda onda ela de início ela traz uma reflexão sobre o que é ser mulher o que significa ser mulher em sua essência a preocupação ela centrava-se sobretudo na submissão das mulheres e com isso toda uma luta contra o papel da mulher dentro do padrão familiar significando repúdio ao papel doméstico dentro de casa repúdio à maternidade a busca por se igualar ao homem em todos os setores da sociedade e a busca pela liberdade sexual não apenas para escolher seu parceiro mas para ter o direito de se relacionar com quantos parceiros ou parceiras desejassem e então a segunda onda ela estava muito aliada aos movimentos do seu tempo então aconteceu ali numa época em que surgiu o movimento hippie Black Power o grupo do partido do Black Panther Party o partido dos Panteras Negras as intervenções artísticas em todas as suas expressões na música principalmente muito forte como o rock a segunda onda ela também sedimentou questões que depois passaram a ser exploradas com mais intensidades na terceira onda questões como lesbianismo ideologia de gênero grupos considerados minoritários marginalizados então a revolução sexual que veio junto com o movimento feminista da segunda onda essa revolução sexual na verdade foi o veneno injetado na sociedade moderna é o veneno da serpente que foi possuída por Liriti para desviar Eva do seu propósito de auxiliadora de Adão então trazendo aí um conflito não apenas entre a criatura e seu criador não apenas o conflito entre o homem e a mulher mas em maior profundidade instalou-se um conflito entre a mulher e sua real natureza entre a real natureza do seu propósito então o arquétipo de Lilith se faz presente em todo o movimento feminista dessa fase e com tal intensidade que seus resultados maléficos reverberam com tamanha força nos dias de hoje então é isso pessoal finalizamos aqui mais esse vídeo sobre a segunda onda do movimento feminista próximo vídeo é sobre terceira onda vamos continuar falando sobre feminismo agradeço a vocês deixem aí comentários se você curtiu se você gostou do vídeo deixa aí o seu like compartilhe o vídeo e vamos aí nos encontrar no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto